Fala galera, mais uma semana de atividades interessantes aqui na Universidade. Os alunos do primeiro semestre de Odontologia realizaram uma ação aqui na Escola de Aplicação da Unital. A atividade faz parte da disciplina de Prevenção e Cariologia e tem como objetivo ensinar os pequenos a forma correta de escovar os dentes e outros cuidados necessários para a saúde bucal. O estudante de Engenharia e Controle de Automação, Douglas Coelho Firmino, recebeu R$ 4 mil no prêmio Eletrometalcom, que expõe propostas inovadoras no setor industrial. O projeto ficou em terceiro lugar e apresentou um sistema inteligente de acionamento de lâmpadas. O prêmio adquirido será revertido em novas pesquisas. Os alunos do primeiro ano de nutrição tiveram o dia de Masterchef. Com o objetivo de enaltecer a cultura do nosso país, a avaliação da disciplina de alta gastronomia teve como foco a produção de pratos típicos do nosso país. Teve até a banca julgadora. Olha, deu até fome. Quer saber mais sobre a Unital? Acesse unital.br Eu sou Marcelo Costa e esse foi o Minuto Unital. Tchau!